A CIDADE NO BRASIL Nós somos perto de um povo que hoje dança sem igual Tanto aqui como no mundo juntos somos Portugal Vira o vento e tudo muda menos a vontade de te ver amor Tenho o verde dentro dos sonhos, viola da terra toca sem parar Os teus dedos ó senhora de dilhão é vida de trabalho e fé Não há nada desta vida, não vale a pena rumar contra a maré Sai de casa e vem para a rua e sem medos vem dançar Faz da vida a caravela que te leva a navegar Nós somos parte de um povo que hoje dança sem igual Tanto aqui como no mundo juntos somos Portugal Vai de leve caravela, sapateia a vida, dança nesta roda O mar traz tudo o que leva, o vento faz onde nós vamos navegar O meu corpo feito praia de areia negra brilha com o sol Os meus olhos são lagoas que beijam montanhas, quero navegar Vira o vento e tudo muda Vira o vento e tudo muda Toca sem parar os teus dedos ó senhora Navegar não vem nada desta vida Tenho verde adentro os sonhos Navegar, navegar Vai de leve caravela, sapateia a vida, dança nesta roda O mar traz tudo o que leva, o vento faz onde nós vamos navegar O meu corpo feito praia de areia negra brilha com o sol Os meus olhos são lagoas que beijam montanhas, quero navegar Sai de casa e vem pra rua e sem medo vem dançar Faz da vida caravela que tu é a lá navegar Nós somos parte de um povo que hoje dança sem igual Tanto aqui como no mundo juntos somos Portugal Vai de leve caravela 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 Não é rujar, não é bugar Vai de leve caravela Vai de leve caravela Ai de leve caravela Vai de leve caravela Obrigado.